E aí galera, beleza? Fivots daqui e vou galera, estamos aqui com mais um vídeo de House Flipper, o jogo da reforma E vamos lá galera, estamos aqui no nosso escritório, onde a gente vai receber projetos e pedidos de reformas Então vamos dar uma olhada aqui no nosso notebook, eu não mudei nada aqui no meu escritório, então por isso eu já vou pular direto pro trabalho galera E vamos lá, a gente tem aqui o e-mail do Eric, o Eric Camel, e ele tá falando que precisa de mais um banheiro Bom dia, comprei uma casa grande que pede desesperadamente por um segundo banheiro Já na primeira semana percebi isso e já não aguento mais Há um cômodo extra ao lado da cozinha que é ideal para um banheiro e provavelmente até tenha todo o encanamento necessário Ah, e você também tem que pintar as paredes do quarto Saudações Eric Camel Bom, o Eric mandou aqui o e-mail dele, a gente vai aceitar o pedido de trabalho A gente vai reformar a casa do Eric e vai deixar a coisa mais linda Ele pediu um banheiro, ele vai ter o banheiro galera A visita, vai ter até vontade de vir aqui cagar no banheiro dele, porque eu vou deixar o banheiro dele ó Uma beleza galera Bom, primeira tarefa é modifique o layout dos quartos, destrua as paredes Então a gente vai ter que destruir essa parede Primeiro de tudo, deixa eu ligar aqui a luz né, porque... Ué, ô Eric, não pagou a conta de luz não Eric? Beleza, vamos usar a nossa lanterna e vamos começar galera, quebrando essa parede galera A gente já chega aqui ó, vai na brutalidade Até esqueci o nome da palavra, vamos lá, brutal, pumba Beleza, já pega essa outra aqui, pumba Ó, aqui mais outra paredona, beleza Eita prela, já caiu tudo, vamos lá Uma lá em cima, uma aqui embaixo Beleza, uma lá em cima Uma aqui embaixo Uma lá em cima Outra aqui embaixo Olha aí galera, não, a gente tá destruindo aqui as paredes Efetivamente, viu Aí agora o que a gente faz? Pega aqui a maquininha de vender Vende aqui a porta, a gente ganha o dinheirinho E beleza, primeira parede destruída galera Agora o cara... Não, quem que fez o design dessa parede aqui galera? Não, essa coluna aqui é muito feia Olha, da agonia Se não tá no meio, se não tá na lateral Nossa, credo Me tira daqui Me tira daqui, senão eu vou arrebentar essa parede aqui hein Eu arrebento essa parede e arrumo esse trem Mas vamos lá, ele tá pedindo pra quebrar essa aqui também galera Então vamos lá Uma aqui embaixo Outra ali em cima Uma ali em cima Outra aqui embaixo Uma aqui embaixo Outra ali em cima Perfeito Primeira parte destruída Já vamos aqui tirando esses bloquinhos Pumba Outro bloquinho Pumba Outro bloquinho Pumba Aí agora... Ah tá, aqui tá faltando um pedaço Tchau Beleza Agora a gente pega aqui a máquina de vender Vende aqui a porta E beleza Segunda parede destruída Agora Ah, que outra parede você quer que eu destrua? Tá aqui Ah, beleza Aqui ele quer que seja o banheiro Tranquilo, tranquilo Então primeiro de tudo A gente vende esses dois negócios Ok Bom, ele tem sim as coisas certinhas Tudo encanamento preparado Ele quer um chuveirinho aqui Ele também quer uma pia Não, ele quer o vaso aqui E a pia aqui Beleza Dá pra fazer E a gente também vai aprender a colocar azulejo Mas calma Deixa eu só dar uma olhada geral Tá Aqui ele quer que eu pinte o quarto Beleza Eu quero ver qual outra parede que a gente tem que derrubar Viu galera Porque eu quero derrubar a parede Eu quero derrubar a parede Tá nada aqui na sala Beleza Aqui no corredor tá tudo tranquilo Aqui esse é o outro banheiro Bonito, viu? Bonito, bonito Aqui é o outro quarto Ele quer que a gente pinte de azul celeste Tranquilo A luz tá funcionando Ó aí Ô, ô Eric Sua luz aqui do corredor tá funcionando não, viu Eric? E esse aqui tá E aqui é o banheiro Eu preciso deixar as portas abertas Tá Essa cozinha aqui é meio pequena, né? Não, galera Nossa, ó Você já abre aqui na quinta Você já bate ali a cintura Já cria uma fratura Ó Bonito esse quartinho, viu? A gente vai ter que pintar aqui também Beleza Tá Então a gente tem que pintar dois quartos Né? Três, na realidade Três quartos E fazer o banheiro Tranquilo, tranquilo Vamos começar aqui com o banheiro, galera A gente pega o nosso tablet E vamos lá A gente começa com pia Pia instalável Ok Uma pia basicona Bonitona E perfeita Ué, eu não posso botar não? Ah Você pode comprar pia Ué É pra botar? Ah Primeiro você precisa disparar fusar Ah Claro, né Feberes? Eu não sabia disso Mas vamos disparar fusar, né? Eu pensei que a gente podia disparar fusar depois Tá, vamos disparar fusar aqui também Tranquilo Aqui a gente é o mestre do disparar fusamento, galera Beleza Agora a gente pega a pia Bota aqui Tranquilo Começa a instalar Faz Pluk, pluk Pera Pera Bota a pia Ok Agora gira aqui Plup Bumba Ok O bom, galera Que jogando esse jogo aqui A gente aprende a instalar uma pia mesmo, galera Olha aí É só você seguir aqui os passos corretos Fechar todas as válvulas Fazer todos os procedimentos aqui de segurança E olha só Pumba Pumba Girou aqui embaixo Bota aqui o cano Bota outro Calma Eu sempre esqueço aqui o que que é Pera Pera Opa Bota aqui o cano Fechou ali Fechou aqui E perfeito Olha aí, galera Você assistindo esse vídeo Você aprendeu A montar uma pia, galera Agora você pode virar pra sua mãe E falar assim Mãe Quer que eu reforme o banheiro? Eu cuido disso, minha fia E agora vamos lá É... Bom Às vezes é bom você não chamar sua mãe de fia, né? Porque na realidade você é a fia dela Bom Vamos botar esse vaso aqui Porque eu achei esse vaso bonito Esse aqui não parece muito alto Parece que vai fazer... Vai cagar assim, galera Não Eu quero um bonitinho Então esse aqui, ó Compacto Azul, talvez Azul é uma cor bonitinha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ele não pediu cor Então eu vou fazer da forma que eu quero, viu? Então, ó Pronto Olha aí, galera Já pode Já pode instalar uma privada no seu banheiro também, viu? Tá, agora ele quer um chuveiro Beleza, beleza Volta aqui Tá, chuveiro A gente vem aqui em banheiro Hã O que é um chuveiro bonito? A gente tem esse aqui que é quadradão A gente tem um porta-papel higiênico Bom, eu que não vou comprar papel higiênico, viu? Porque tá em falta Nem aqui no jogo tem Opa, esse chuveiro aqui é bonitão, hein? Esse aqui é bonitão Tudo bem que não vai combinar com o banheiro Mas ele não passou nada de cor Então o problema não é meu, galera O problema é do Eric Eric Camel Beleza Aqui a gente vai montando a base aqui do banheiro Beleza Girou Ah, bota aqui o canão Bota ali o negócio Bota o ralo O finalizamento do ralo Ah, cadê? Que mais? Que mais? Bota ali no caninho Rui que às vezes é meio confuso Que você não sabe aonde que você tem que clicar, galera Beleza Foi Foi Ok, bota isso aqui Bota ali Tu, tu, tu Tu, tu, tu Beleza Tá, que mais? Opa Aqui Beleza Válvulinha de segurança Ok, vidro, vidro Encaixa, encaixa Tá, parafusinho, parafusinho Vidro Beleza Maçaneta Parafuso Maçaneta Mais vidro Ok, encaixa ali embaixo Preguinho Preguinho Não, galera Olha aí Você já pode montar um box do banheiro Você já pode falar pra sua mãe Mãe Eu sei reformar um banheiro inteiro Porque eu vi o vídeo do Feberes, galera Bom, na realidade, às vezes, melhor você nem dizer Porque vai que você não consegue montar o banheiro Aí você vai botar a culpa em mim E sua mãe vai ficar brava comigo Então não faz isso, não Não monta o banheiro, tá? Não monta o banheiro Sem a transição dos seus pais Ó Não Perfeito, galera Ou você caga Ou você não toma banho, né? Porque nem tem como entrar A não ser que você vá assim, ó Mas tudo bem, tudo bem Agora, galera Eu vou ter que pintar E botar azulejo Já é um processo que demora um pouquinho Então... Olha aí Galera, eu tô aqui trabalhando a madrugada inteira Olha só Já tá de noitona lá fora E eu ainda tô aqui pintando parede, galera Mas, ó Estamos terminando Estamos aqui no último quarto Estamos pintando as últimas paredinhas E, bom, galera Uma coisa é boa Que esse jogo aqui, galera Ele te relaxa Num nível Que você esquece todos os seus problemas Eu tô aqui pintando paredes A mais de meia hora E, ó Tô tranquilo Tô zento Sem nenhum problema E, olha só Completamos a casa Mas, antes Eu quero mostrar pra vocês Como é que ficou Essa casinha Bom, primeiro de tudo Esse aqui é o quarto da criança Ele pediu duas cores diferentes Então eu fiz E aí, galera Ficou assim Ele pediu pra pintar De duas cores diferentes Então eu pintei De duas cores São dois tons De lavanda Diferente E, meu Acho que ficou até bonitinho Ficou bonito Tudo bem que esse tom aqui É muito forte Enquanto esse aqui É bem mais pastel Né, seria bom Se ficasse mais pastel Mas ficou bom Ficou legal Eu não vou reclamar Do meu cerveço Bom, esse aqui É o banheiro Que a gente montou Galera Ficou lindo Deixa eu ligar aqui a luz Ficou lindo Olha só Esse azulejo Parece que isso aqui É uma coisa moderna Não Esse banheiro aqui Tá incrível Esse espelho Combina com tudo isso A única coisa que não ficou tão boa É a cor do vaso Mas você nem dá pra perceber direito Você só percebe Quando você Desliga a luz E bota uma Ó Quando você desliga a luz Dá pra ver Mas isso é uma coisa boa Porque aí você pode entrar no banheiro Com tudo apagado Você sabe exatamente Aonde você vai fazer o seu xixizinho Galera E com a luz acesa Ele bem que se camufla E bom Eu curti Vou abrir aqui a janela Pros bandidos entrarem de noite E bom Vamos lá Mostrar o resto dos quartos Galera Essas duas aqui Paredes Não fui eu Não fui eu Eu não sou pago pra pintar de amarelo Tá aqui a cozinha Aqui é o outro quarto Ó Ficou bem bonitinho Esse quarto ficou muito fofinho Olha só Essa paredinha Azul Tão Tão tranquilo Tão relaxante Né E qual o outro quarto É Esse aqui Não é E esse quarto aqui Também ficou lindo Esse meio ciano Esse azul piscina Esse verde água Ficou lindão Galera E esse Foi o nosso serviço E a gente finaliza Ganhando 26.939 Pô moço Dá um cenzinho a mais Pra eu fechar com 27 mil Fica perfeito Galera Mas bom A gente conseguiu um bom dinheirinho Por pintar Destruir paredes E botar azulejo Também montar o banheiro Agora vamos dar uma olhada Nos próximos e-mails Galera Ó Já recebemos dois pedidos A gente tem Limpe a casa E a casa da titia Mas bom galera Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Eu espero que você tenha curtido Se você gostou Não esquece de deixar o seu like aí embaixo Galera Comenta aqui embaixo O que você quer ver No próximo vídeo de House Flipper Se você quer ver eu fazendo uma das missões Ou se você quer ver Eu reformar uma casa do zero Bote aí nos comentários Deixa bastante like E é isso gente Até o próximo vídeo Falou Bate aqui Tchau Fui